A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é com alegria e com gratidão que apresento para você a nossa revista São Judas Tadeu. Dia 28 de outubro nós celebramos a festa do nosso padroeiro São Judas Tadeu. Você aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, outras regiões, desde 5 horas da manhã no dia 28 de outubro, nós vamos estar rezando, nós vamos estar atendendo no Santuário São Judas Tadeu. Se todos os dias 28 de cada mês nós celebramos essa nossa devoção a São Judas, agora nesse mês 28 de outubro, nós celebramos mais intensamente ainda a festa de São Judas Tadeu. Você pode fazer o cadastro da nossa revista São Judas Tadeu e nos ajudar na evangelização. Contribua com o Santuário, com as obras do Santuário São Judas Tadeu. Ligue para nós 0 operadora 11 3504 5700. De 8 da manhã às 20 horas da noite. Também mando um abraço todo especial para o Sidney Oliveira, agradecendo pelo patrocínio do programa A Bênção de São Judas Tadeu e outras programações do Santuário, pelo patrocínio do Sidney Oliveira da Ultrafarma. A nossa gratidão. Acompanhe todos os domingos, 7 horas da manhã, ao vivo, diretamente do Santuário São Judas Tadeu, a Santa Missa que é transmitida. Você, daqui de São Paulo, venha rezar conosco. Traga a sua caravana, traga aí o seu grupo de oração, a sua comunidade. Venha rezar conosco. Você participa conosco também através do WhatsApp do programa A Bênção de São Judas Tadeu, 011 95454 0406. Obrigado mais uma vez pela sua sintonia e pela sua participação. Prepara o seu copo com água no finalzinho do programa. Vou dar a bênção da água. Renato, bem-vindo. Muito obrigado, querido padre. Mais um programa, né? E vamos rezar. Vamos rezar. Nós estamos aqui para invocarmos e pedir esse novo coração ao Senhor. Vamos rezar juntos? Vamos nos colocar em oração? Vamos nos colocar na presença de Deus e invocar a bênção do Senhor para cada um de nós, para as nossas famílias, para as pessoas que estão nos hospitais, para os doentes, para os cuidadores, tantas pessoas que se dedicam ao cuidado de idosos, de enfermos. Quero rezar pelos cuidadores no dia de hoje. Quero rezar pela Dona Leuza, pelo seu filho Tiago, pedindo a Jesus a graça da recuperação do Tiago. Trazer presente a vida do Tiago, este jovem, mas trazer presente outros jovens também que precisam da nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor cantando. Conheça um coração tão manso, humilde e sereno. E nos apresentemos a ele. Cantemos. Conheça um coração tão manso, humilde e sereno. Que louva o Pai por revelar Seu nome aos pequenos. Jesus que tem o dom de amar, que sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Manda, Senhor, teu Espírito para transformar o nosso coração Simone de Adema, São Paulo Foi enviada pelo WhatsApp Padre Damião, sua bênção Gostaria de pedir por minha família Deus abençoe, Simone Especialmente por minha amada avó Hortência Que está passando por uma fase difícil na vida Foi diagnosticada com três nódulos na tireoide Pressão alta, diabetes e colesterol Que são ajudas em tecida pela saúde da minha avó E que ela tenha muitos anos de vida Rezaremos pela sua avó Hortência E também pela sua família Maria Livramento, São Bernardo do Campo, São Paulo Peço que São Judas Tadeu Em tecida por minha vida financeira Pois muitas vezes me falta até o alimento Sou viúva e já fez dois anos Que meu esposo faleceu Rezando por você, Maria Livramento Pela sua vida financeira Pela sua família Jéssica Cacoal Rondônia Um grande abraço para Rondônia Peço oração para que eu consiga encontrar o emprego E por minha mãe que ela consiga a liberação De um benefício que está aguardando Jéssica Cacoal Rondônia Rezo por você, pela sua mãe Pelas suas necessidades O nosso tema de hoje É perdão, Senhor Está na primeira carta de São João Capítulo 1 Versículos de 8 a 10 Nosso tema é perdão, Senhor Se dissermos que não temos pecado Estamos enganando a nós mesmos E a verdade não está em nós Se reconhecemos nossos pecados Então Deus se mostra fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se dissermos que nunca pecamos Fazemos dele o mentiroso E sua palavra não está em nós O pecado nos atrapalha O pecado atrapalha a vida de todos nós O pecado atrapalha a graça de Deus Chegaram em nossos corações Por isso nós vamos a Deus Mas nós vamos a Deus pedindo ao Senhor Que nos liberte Pedindo ao Senhor que nos restaure Pedindo ao Senhor que faça de nós Pessoas novas Abertas a sua graça Pessoas sensíveis No sentido de que Somos doces ao Espírito Santo Nós queremos cada vez mais Ouvir, acolher e proclamar A palavra de Deus Se dissermos que não temos pecado Estamos enganando a nós mesmos E a verdade não está em nós Vamos pedir perdão ao Senhor Pelas vezes que nós somos prepotentes Pelas vezes que nós não administramos bem A nossa própria vida Pelas vezes que nós não administramos bem O que Deus nos confia As vezes nós não administramos bem o próprio dinheiro E colocamos a culpa em Deus As vezes nós não administramos bem o próprio tempo E falamos que não temos tempo As vezes nós não administramos bem A nossa palavra E machucamos o outro com a palavra Por isso é bom pedir perdão aos outros É maravilhoso sentir-se pecador frágil Não com falsa humildade Mas se colocar diante de Jesus Se colocar diante dos irmãos E dizer eu pequei Eu errei Me perdoe Porque não fui justo com você Nos coloquemos diante de Deus Pedindo a graça De pedir perdão Mas de acolher também o perdão de Deus Quantas e quantas vezes Nós podemos achar que Deus não nos perdoa Deus perdoa sempre Mas nós precisamos nos perdoar E nós precisamos pedir perdão também A quem nós machucamos Por isso eu me coloco diante de você Nessas câmeras agora E eu peço perdão a você Se algum dia eu te machuquei Se algum dia eu disse uma palavra para você Que não caiu direito no seu coração Peço perdão Peço perdão porque eu quero acertar Quero ser melhor E nos coloquemos diante de Deus E diante dos irmãos Nessa certeza de que Deus nos perdoa De que Deus nos acolhe O Senhor acolhe a cada um de nós Nesse instante Feche os seus olhos Coloque-se na presença de Deus Em uma posição cômoda E vá permitindo Que o seu cansaço Que o abatimento Vá embora da sua vida Que a tristeza vá embora da sua vida Que as lutas que você está enfrentando Você confia nesse Deus que está presente Vá entregando a Jesus As suas lutas diárias Seus problemas financeiros Seus problemas de saúde Seus problemas familiares Vamos colocando todos esses problemas No coração de Jesus Porque o Senhor está conosco E Ele não nos desampara Faça essa oração Pedindo a bênção de Deus Sobre esta água E também sobre a sua água em casa Sobre a sua necessidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Faça essa oração a São Judas Tadeu Por você E por sua família São Judas Tadeu Apóstolo escolhido por Cristo Eu vos saúdo e louvo Pela fidelidade e amor Com que cumprisses Vossa missão Chamado e enviado por Jesus Sois uma das doze colunas Que sustentam a verdadeira igreja Fundada por Cristo Inúmeras pessoas Imitando o vosso exemplo E auxiliadas por vossa oração Encontram o caminho para o Pai Abre o coração aos irmãos E descobrem forças para vencer o pecado E superar todo o mal Quero imitar-vos Comprometendo-me com Cristo E com sua igreja Por uma decidida conversão a Deus E ao próximo Especialmente o mais pobre E assim convertido Assumirei a missão de viver E anunciar o Evangelho Como membro ativo de minha comunidade Espero então alcançar de Deus A graça que imploro Confiando na vossa poderosa intercessão São Judas Tadeu Rogai por nós Que desça sobre você Sobre a sua família A proteção de São Judas Tadeu A assistência dos santos anjos da guarda E a proteção de Nossa Senhora Aparecida Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Cantemos a São Judas Tadeu O Teu nome esquecido Queremos relembrar Torná-lo muito querido Fazê-lo retumbar São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, a paz, o amor de Deus A alegria do Senhor é a nossa força Até o próximo programa Se Deus quiser Um forte abraço São Judas consola Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam A paz, o amor de Deus O amor de Deus A paz, o amor de Deus